Como vou deixar você, se eu te amo Amo, amo, amo Rapaziada, hoje eu vou fazer um RP doidão, cara Sabe o que eu vou fazer? É o seguinte, entrou aqui uns caras, tem algumas pessoas na sala Aí ninguém sabe que eu sou eu, porque eu mudei meu nome O RP abriu agora, e tem algumas pessoas na sala Aí eu vou fazer o seguinte, eu quero que tenha uma polícia aqui Aí eu vou roubar o carro da polícia e vou falar que tá fazendo um test drive, tá ligado? Aí, no caso, tem o meu carro pra pegar ainda, que o Jeff ficou com ele Aí tá entrando aqui o pessoal ainda, e tem algumas aqui E, no caso, né, eu vou fazer uma doideira aqui, porque Aqui é o cacilde, rapaz Já que o carro fechado aqui pra ninguém poder pegar o meu carro Ô cara, deixa eu fazer uma coisa aí, cara Deixa eu, eu fazer, deixa eu testar um test drive aí nesse teu carro, cara O carro é bonitão, cara Posso testar mesmo aqui, de boa? Mais barato, tá mais Na boa mesmo assim, de boa? Então tá bom, cara Então valeu, cara Aqui é o, aqui é o cacilde Aqui é o cacilde, rapaz Peguei o carro dele Ele tá me chamando de ladrão ali, alguma coisinha, velho Peguei o carro dele aqui na hora Eu vou deixar ele tocar em algum canto, vou falar que perdi Deixa aqui, deixa aqui Deixa aqui Cadê? 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 Vamos sair daqui, vou deixar o carro dele aqui Deixa aqui Nem deixa aqui o carro Vou falar que o carro sumiu, vai ficar muito engraçado isso aqui Chegando o cara Ei, cara O carro sumiu Ô, Felipe, roubou meu carro, doido Ah, não Ele roubou meu carro, velho O ladrão foi Olha ele ali Vou chegar nele aqui, calma aí Vou chamar o cara Chega aí, cara O cara tá com o meu carro, rapaziada O cara pegou meu carro na tora, velho Ai, o ladrão Ah, ele não, ele vai ver o carro ali Não é possível Não viu Acho que ele vai procurar as autoridades Deixa eu sair daqui Da coisa aqui Esse cara tava pedindo pra eu sair, velho Também tava no meio da pista Ih, rapaz Acho que agora se tiver polícia aqui Ela vai me levar embora, hein Acho que agora eu fico preso O cara, o cara Chegar no cara do GTR Eu pedi pra fazer uma troca nele Ai, 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 ai Ai, a polícia ali, velho Eu vou chegar na polícia lá Vou falar que eu tenho esse carro aqui, velho Vou chegar na polícia lá Olha ela ali Ô, seu polícia, cara Seu polícia, cara Eu tenho uma denúncia aqui Aquele lazarento ali roubou meu carro, cara Esse cara aqui Que tá com o meu carro aqui, ó, cara Esse cara Roubou meu carro aqui, ó Não vai fazer nada não, seu polícia Você que pegou o meu Você que pegou o meu carro, cara Nem de mentiroso Ele não sabe nem falar, cara Você vai acreditar no cara Ou vai acreditar em mim, rapaz Cadê sua roupa de policial? Você roubou esse carro aqui, cara? Isso não é ideia não, cara Deixa eu fazer uma coisa aqui Tá dizendo aqui na lei da cidade Que se você não tiver uma farda Você não pode portar um carro desse aqui Me dá esse carro Deixa eu falar Fica com ele aí O cara me roubou Ele vai fazer nada, velho Da polícia aí Já vi que ele não vai fazer nada não, velho Dois mil anos depois Pela lei de trânsito Isso aqui tá errado Parar na frente de todo mundo aqui Tira essa trilha daqui da frente Tira essa trilha Eu quero passar Eu vou passar por cima daqui, cara Se você não liberar isso aqui Eu vou passar por cima isso aqui Tá pegando a pista, cara Você tá daqui, ó Ô seu policial Você tá pegando a... Onde é que você aprendeu a ser policial, cara? Você deixou o carro no meio da pista, cara? Como é que eu faço? Meu nome não é barra, cara É Cacildes Rossi Laposo Ferruz de sábio Você não sabe meu nome? Não tem direito de falar, não Cale-se, rapaz E você que eu vou meu carro Eu deixei meu carro trancado ali Ele foi, pegou o meu Eu peguei o dele, cara É uma troca justa aqui O meu carro é mais barato Mas ele pegou O seu carro está sem placa O seu carro está sem placa Eu tento aceito Bora Quer que eu faça o quê? Ele vai afastar o pátio Ele vai pro pátio agora O pátio agora O seu carrinho vai pro pátio Cadê a farda, seu policial? Entra no carro Entra no carro Vou entrar no meu próprio carro aqui Mas eu não tenho farda Então não vou considerar policial não Vou considerar um amigo Vocês aí E ficar fazendo bagunquinha No... No condomínio Já fardo Esse cara aqui nem tem farda Ele não é nem pátio policial Tá ligado? Só se ele tiver paisana Que ele pode ficar sem farda O cara está sem farda Ele não pode nem botar o cara na cadeia Dois mil anos depois E no caso aqui A gente não pode dar fuga Só se eu tivesse pegado o carro ali Aí eu poderia dar fuga Mas só que no caso Ele como já tinha pego Cadê os outros policiais? Eu quero falar com os outros policiais Eu quero o meu direito Você tá sem farda Não se identificou Eu não fiz nada Então a culpa é toda sua Cara Por favor? Vai me ocupar porque eu quero É que no jogo não tem arma Porque esse bicho aí Ele tá... Não tô conseguindo passar Anda boneco Anda boneco Ele vai querer me prender ali Mas só que ele não tem... Cadê? Pra onde é que ele foi? Pra baixo? Pra cá? Tá aqui Vai querer me prender aqui Eu não vou deixar ser preso não Eu quero falar com... Ele quer tentar me prender assim Já na hora Não, não, não Não vou deixar ele me prender não Bora Vai pra aquela última cela lá Vai pra aquela última cela Tá bom Mas como é que você vai abrir a cela Se você não tem nem a coisa da polícia cara Eu quero falar com o policial Eu quero falar com você não Eu não vou entrar em lugar nenhum Até falar com o policial Você nem consegue abrir essa cela Você nem consegue abrir essa cela Eu sou policial seu caramba Porque eu não tenho farda aqui no jogo ainda Se você não tem farda Eu não é policial Abre a cela aí Não consegue né Por que não tem farda Mano Entendo Eu vou tirar o seu carro Seu carrinho está preso Ah é mesmo É mesmo Então eu chamo o homem Eu preciso daquele carro Ah é mesmo Quero que é carro pra quê Todo seu Pode ficar Eu nem passei a chave Deixa eu passar a chave aqui logo Toma ele aí Eita Eita Cai errado Acho que agora eu vou sair de puta coisa cara Acho que agora eu vou sair de puta Deixa eu falar pra ele aqui Sem querer Sem querer Sem querer isso aqui É ele que roubou meu carro Pode prender de novo Ele já me prendeu Ele me deixou no cantinho Porque esse policial Ele não tem nem farda cara Ele quer prender o cara como Sem farda Sem nada Cadê esse polícia aqui Que não aparece aqui Pra dar o carro pra ele Eu fiquei sem carro agora cara Me dá carona aí Fazendo favor Uma carona cara Beleza Bora lá Bora lá Ah tá Então bora lá Dois mil anos depois Sei lá Oh Polícia para Vai me sequestrando aqui Polícia Alô polícia Tá em casa Oh seu polícia Seu polícia Tô aqui dentro Oh seu polícia Oh seu polícia Oh seu polícia Cara Ai Ai Cara Eu tenho que falar uma coisa pra você Essa coisa aqui é séria Sabe o que aconteceu Você sabe É um Lamborghini Calma cara Aconteceu o seguinte Senhor polícia Um Lamborghini Que tava aqui agora Tava passando Em alta velocidade Lá dentro do condomínio Aqui fora Não tava expirando sinal Não tava expirando nada Tá ligado Passou rapidão cara Então bora lá pegar ele cara Bora multar ele Pegar o carro dele E chegar ali no pátio cara Eu entrei dentro Eu entrei dentro Olha Vai cara atrás dele cara Ele correu muito Vai atrás dele Vai atrás dele O cara voando Vai policial Bloqueia ele aí cara Que policial mole é esse E aí seu polícia Vai deixar o cara passar É Esse aqui tá Tá mole rapaziada Se jogar o carro em cima Na frente né E freando ele para Só que o policial não tá pensando Joga teu carro na frente aí Você tá filhando devagarinho Que o cara para Aí parou Aí seu polícia Esse cara aí Tava não sei quantos km por hora Ele tava Tava desculpindo Ele tava andando muito rápido Deve mutar Aprender o carro dele Deve fazer tudo com ele Esse cara aqui Ele teve muita coisa Ele teve muita coisa errada Correu 250 km por hora Tava ligeirão ali cara Ele fez várias coisas Ele chegou em mim e falou Você quer com emoção ou sem emoção Saiu vazado Você quer com emoção ou sem emoção Acho que como você quiser O prejuízo vai ser seu Correu pra caramba Aí Já explotou Não explotou nada Gol a pouquinho dessa Rápido pra caramba Você vai fazer o que com o carro cara Eu aprendi Prende o carro dele cara Tá jogando o que Prende Não seu polícia Desculpa Desculpa o que Ele fez uma vez Ele pode fazer Não seu polícia Prende o carro dele Seu polícia Eu levo seu carro Na polícia cara Você leva isso aqui Eu levo na polícia Não tem problema não Deu um caramba Seu polícia Deu carona pra ele Seu polícia Deu Ele deu carona pra mim Só que eu nunca conheci Esse cara Ele me sequestrou Eu pedi pra ele levar Na polícia Ele me levou A 200 km por hora Tá ligado Ele me soltou Porque eu corri Eu fugi Senão ele não tinha me deixado Fugir não Ele é um sequestrador Um Desenfeitor de trânsito Ele fez tudo Tudo E aquele cara ali Acabou de fazer também Acelerou ali O carro todo ali Agora e agora E agora você tem dois caras Pra poder perseguir Tudo mentira Mentira não cara Seu polícia Que ele tem quem E eu que fui até lá No senhor lá De anunciar esse cara E esse cara Tava até correndo aqui Eu tenho prova A minha prova Pergunte qualquer cara Da cidade Ele vai falar Que esse cara Tava voando No carro Eu não corri Eu não corri Esse policial também é mudo Tava voando